Música Oi povo bonito, aqui é o Malan0202, trazido aqui pra vocês no nosso canal Mais um vídeo de caixa postão E dessa vez galera, com algumas mudanças, vocês devem ter percebido Antes de mais nada, eu não estou no lugar de sempre, aqui em frente a esse armário Eu estou aqui, em frente ao computador mesmo, gravando com webcam Porque eu perdi a pecinha que segura a Canon T3 no tripé Eu vou ter que comprar um tripé novo, porque já estava na hora, até porque esse aqui é uma bosta Mas tudo bem, eu sou excepcionalmente hoje E outra coisa também que temos de diferente na nossa caixa postal É que foi coisa pra cacete Eu já guardei ali as cartas, ali são só as caixas e algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês Mas ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui, são tudo nomes de pessoas que me mandaram as cartas Que eu vou ler aqui pra vocês Eu separei algumas coisas que foram devoramente inusitadas E que eu vou mostrar pra vocês Que, cara, muito foda Só que eu também não vou deixar de lado as pessoas que me mandaram cartas e desenhos Eu vou ler aqui, sim, todos os nomes Então eu vou ler todos os nomes agora E depois eu mostro as coisas pra vocês Antes de mais nada, galera Como todo vídeo de caixa postal A Malena vem aqui e agradece a todos vocês Eu sei que eu não mereço E coisas do tipo E eu faço questão de reforçar isso Porque eu quero mostrar pra vocês o quanto vocês são importantes pra mim Assim como vocês demonstram nas cartinhas pra mim Tem hora que eu chego a chorar, cara Eu não sou de chorar Porque é muito amor E amor faz as pessoas chorarem Eu choro de vez em quando Mas tudo bem, certo? Então, muito obrigado ao Gabriel Moreira De Juiz de Fora A Janaia É Janaína Janaia Putz, não sei nem ler Janaína de Osasco Que é a Billy Berloca Ela pediu pra eu falar que ela é a Billy Berloca O Kaique Fonseca de Guayanazes Que mandou a carta super colorida assim Pintou, mano Mano, da hora O Kaique Fonseca Eu já falei, acabei de ler o nome dele O Enzo e o Iago de Floripa A Bianca dos Santos de Curitiba O Fabrício, meu amigo de São Paulo A Sabrina Domingos de Osasco A Camila Pereira de São Paulo Felipe Padilha de Machado, Minas Gerais A Marina Costa de Lauras, Minas Gerais O Henrique e Fernando Greco de São Paulo O João Vitor Freitas de Fortaleza Que mandou desenhos de uma largatixa É, ele me deu uma largatixa Obrigado também a Sofia de Minas Gerais Ela não só colocou Sofia Minas Gerais O João Nunes de Porto Alegre O Heitor Brito de Salgueiro, Pernambuco A Ruth Dayan de São Paulo A Rana Camargo de Pindamanhangaba O Bruno Moraes de Curitiba A Ana Carolina Ribeiro Que mandou... Ana, eu queria falar pra você Que eu fiquei muito feliz de você ter falado Que eu te ajudei nesse momento tão difícil Que você passou especificando a carta Um beijo pra você Tá? A Ana Carolina Ribeiro de São Caetano do Sul O Eduardo André de Irai Irai, Rio Grande do Sul O Lucas Rodrigues de Mefre Que me mandou um bloquinho Sabe aqueles que você passa as coisas assim E tem historinha Então ele me mandou esse bloquinho Muito obrigada também a Larissa David de São Paulo O Vitor Campos Que... Cara, você desenha muito Você desenha muito Você desenha muito bom O Marlon Pires Do Rio Grande do Sul O Marcos Eduardo De Patrocínio Minas Gerais A Isadora Neves O Matheus... Isadora Neves de São Paulo Matheus Mariano Que me fez um bigode Um bigode num graveto Muito obrigada João Pedro dos Santos Osário O Leonardo Costa de Osário O Leonardo Ferreira de Osário E a Ellen de Osário Osário dominando Sério, eu li uma carta atrás da outra de Osário Por isso que tá aqui Sério, Osário Osário Rio Grande do Sul Dominou a caixa postal Muito obrigada também O Pablo Coraza de Votorantim Beatriz Silveira de Curitiba Que desenhou As aventuras de Malena Parte 2 Um quadrinho muito bacana O Adriano Rio De Cuiabá O Gustavo Lacerda Que não disse de onde era O Pedro Almeida Do Rio de Janeiro A Regina Shalom De Curitiba O Lucas Eduardo De Itu A Vitória Pacheco De Santa Catarina Carolina Pir De Cascavel Camila Seixas Maria Rita De Assis São Paulo Giovana Rodrigues De Porto Alegre Leonardo Muniz De Itabuão da Serra João Antônio Alves De Teresina Muito obrigada também Tá acabando O Carlos Augusto De Uruguaína O que é isso aqui Cara O que eu escrevi aqui Rayane Rayane Melo Rayane e Natália De São Paulo Arthur Oliveira De BH Felipe Andrade De São Paulo Bianca Bianca Berganosch Do Espírito Santo Max Filarete De Brasília E a Camila Teixeira De Minas Gerais Pessoal Foram muitas cartas Mesmo que eu recebi Eu não ia conseguir Mostrar todas em vídeo O vídeo ia ficar Muito grande Eu já vi uma galera Que reclamou No outro Por ter ficado Com meia hora de vídeo Então Eu anotei o nome de todos Eu li todas as cartas Tá Eu juro Eu li todas as cartas Eu fiquei O meu dia inteiro lendo Outro motivo De eu estar aqui na frente É porque a iluminação Tá um pouquinho melhor Porque tá escuro Lá fora Eu vou mostrar Não, não Não vou mostrar Mas meu quarto Tá uma bagunça aqui só Até eu estou com vergonha De ficar dentro do meu quarto Mas tudo bem Muito obrigada Sério do fundo do meu coração Por todo o carinho E agora vou mostrar As coisas inusitadas Que eu ganhei Vou pegar aqui algumas Bom A primeira coisa Muito foda Que eu ganhei Veio numa caixa Da Maria Luisa Lima De Costa Ela já me mandou Desenhos uma vez E ela é de Iguaçu Ipatinga Minas Gerais Galera Eu fiquei Muito Estasiada Quando eu vi isso Sério Cara Muito Foda É uma maleninha Meu Deus Ai Deus Cara Muito foda Eu vou deixar isso aqui Em cima do meu PC Pra eu sempre olhar Ficou muito foda Cara Olha isso Olha É uma maleninha Você é uma maleninha Mano Meu Deus Eu vou deixar aqui Em cima do meu PC Eu vou sempre olhar Pra essa maleninha Muito obrigado mesmo A Maria Luisa Sério Cara Você é muito talentosa Eu jamais conseguiria fazer isso Eu tenho certeza Que você aprendeu isso No Arch Attack Saudades Arch Attack Mas sério Muito obrigado mesmo Ficou sensacional Eu vou deixar ela em cima Do meu computador Do lado de um Creeper Que eu ganhei aqui também Na 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 X5 Mega Arena E sério Sensacional Muito obrigado mesmo Maria Luisa Próximo Oi Estou bem perto né O próximo que a gente tem aqui É Da Cadê É da Camila Miranda De Americanópolis De Americanópolis Que ela mandou pra mim Muito fofo Assim como mudar de casa For 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 mudar de casa Eu vou pendurar Com certeza No meu quarto Ela fez Olha isso Ela fez Um quadro Pra mim E outra coisa Muito foda Muito foda Muito foda Que por falta de uma Ganhei duas Eu ganhei Chegou gente Meu Deus Espera Chegou A minha carta Pra Hogwarts Meu Deus Chegou a minha carta Pra Hogwarts Eu também ganhei Um mapa Do Maroto Ganhei um mapa Do Maroto Aqui ó Pra vocês Olha aqui Um mapa Do Maroto Esse é o mapa Do Maroto Se você é Potterhead Você sabe O que eu estou dizendo Certo Então Sério Muito Muito obrigado Camila Eu vou guardar isso Com muito carinho Sério Muito foda mesmo Veio até o ticket Da plataforma 934 Veio tipo A lista de materiais Veio tipo Mano Veio tudo Foi a carta Completa De Hogwarts Eu ganhei dela Então Cara Muito obrigado Um beijão Pra você Vou guardar Com todo o carinho Do mundo Você pode ter certeza Bom Agora uma coisa Bem da inusitada Que eu fiquei muito Oi Tô perto de novo Oi gente Tudo bom Muito da inusitada Que eu recebi Foi uma carta Da Carolina Veloso e da Ana Moura Direto de Portugal Cara Elas mandaram uma carta De Portugal Sério Muito foda Portugal Vila Real Meninas Um beijão Um beijão pra vocês E a todos os portugueses Que acompanham o meu canal Sério S2 Pra vocês Vocês são Muito fodas E agora A gente tem aqui também Da Lívia Menezes É Lívia isso? Lívia mesmo Que ela também mandou Lembra que eu falei Que foi falta de uma? Temos duas Oh Chupa Chupa Você que nunca recebeu Nenhuma Eu tenho duas Bits Tenho Duas cartas Pra Hogwarts Eu vou duas Vezes Você não Duas cartas Pra Hogwarts E ela também É muito talentosa Ela fez aqui Uns desenhos Aqui ó É bom que essa câmera Tem foco automático Né? E ela fez Desenhos Super fodas Também E uma carta Pra Hogwarts Cara Sério Por falta de uma Eu tenho duas Cartas pra Hogwarts Até endereçadas No meu nome Escrito tudo Amalena Nunes Que tá a sua carta A gente espera você No ano letivo Começa o primeiro de setembro E a minha coruja Até dia 31 Né? No mais tardar Certo? Então muito foda Também Muito obrigado Lívia De verdade Muito foda Vou pra Hogwarts Tuas vezes Vocês não Bom Outra coisa bacana Que eu ganhei aqui Foi do Da Maria Maria Fernanda de Carvalho De Brasília Que ela mandou pra mim Um kit Com uma caneca De um creeper Ah Que delícia Gaini um uno Uma borracha E um chaveiro de gureli Um chinelo Um chinelo E também um chaveiro De gorilinha Certo? Mas adorei A canequinha Eu super Vou usar a canequinha Do creeper Porque é a canequinha Do creeper Né? Então vou usar Muito obrigado também A nossa amiga De Brasília Maria Fernanda Maria Fernanda Certo? Muito obrigado Maria Fernanda De verdade Vou guardar aqui também Com todo carinho do mundo Usarei a canequinha Do creeper Pode ter certeza Bom Essa aqui É de um cara Que já me mandou Carta uma vez Mandou um desenho Sensacional uma vez Que é do Jonathan Que ele é estudante De arquitetura E o urbanismo E ele mandou pra mim Olha esse desenho Cara Deixa eu ver Sou eu Com Dota 2 D6 Caixa postal Tudo 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 E ele não mandou Só isso não Ele mandou Cara Sério Isso aqui Que eu achei Muito foda Que Tá vendo A camerazinha É um pendrive Meu Deus Que ele mandou Aqui algumas coisas No pendrive também Cara Muito foda Muito bacana mesmo Seu sonho Foi bizarro Tá? Mas Legal Ainda bem Aconteceu E ele mandou aqui Um kit De tipo Colares Cara É Eu tô portando Todos os colares Do fucking world Sério Ó Vou mostrar aqui pra vocês Alguns que ele me deu Ele me deu um Do Creeper Alguns não Vou mostrar todos Mandou um também Do Harry Potter Aqui é do Harry Potter Ele me mandou Uma big varinha Varinha das varinhas Me mandou Um bigodão Um bigodão Me mandou Um do Red Hot Chili Peppers E me mandou Uma espadinha De Minecraft Cara Jonathan Sério Muito obrigado Mesmo Cara Você é fodástico Você desenha muito Fiquei muito feliz De receber a sua outra carta E cara Sério Vou perder esses desenhos Com o maior carinho do mundo Porque Sempre quis que me desenhassem Assim Tipo Tão realmente E você realizou Meu sonho Cara Sério Muito obrigado aí Jonathan De verdade Você é Foda Olha isso Mais um que a gente tem aqui É do Do Pedro O Pedro Que ele Ele fez Ele me mandou Cara Você manda A Toy Story Você teve infância Né Ele me mandou Os soldadinhos Do Toy Story Grudado E tava escrito Você pode pegar E outra coisa Muito inusitada Que ele me mandou O álbum da Copa Completo Ele me mandou O álbum da Copa Completo Cara Sério Tá completo Ó Ó Tá completo Cara Ele me mandou Não vou precisar Nem completar o meu Porque ele me mandou O álbum da Copa Completo Certo Então Carinha Pedro Muito obrigado mesmo Eu vou guardar Com o maior carinho Vou guardar também Seus soldadinhos Sempre quis ter também Galera Vocês estão realizando Meus sonhos Vocês são Maravilhosos Não podia pedir Por pessoas melhores Na minha vida A não ser vocês Certo Então Muito obrigada aí Pedro Por me mandar O álbum da Copa Completo E os soldadinhos Também Do Toy Store E tem mais coisa Um desenho muito bacana Que veio do Abner Que foi desenhado Pela amiga Denise A frase dele Sou eu no Bob Esponja Bob Esponja Com um bigodão Com cabelo loiro E de óculos Segurando uma espada Segurando uma espada Aqui Aqui Me mandou um miau Do Pokémon Ele me mandou um negócio Cara Que eu fiquei Presta atenção Presta atenção Tá vendo isso aqui Tá vendo Foca Mano que Que bizarro Esse patinho Bizarro É um Ele falou Que eu falava Guaxininho espacial Ele desenhou um guaxininho espacial Olha lá Ele fez a gente Na série Do Toy Story A gente não Eu né Ele fez eu No Power Ranger Ele fez eu Ai meu Deus Ai meu Deus Tá desmoronando Ele fez eu Normal Né Minha skin de Minecraft Aqui Ele fez eu No Spring Craft A véia doida dos gatos Ó Ele fez eu Normal Né Normal E ele fez Eu Real Olha que Bacana Cara Eu fiquei muito feliz Da hora que eu vi isso aqui Eu gosto de mim espacial Normalmente Gosto de mim espacial Fiquei muito feliz Com esses desenhos Porra Eu acho muito bacana Desenhos Cara Sério Desenhos São o que há Certo Então muito obrigado O Oton Oton Achei o nome dele Super legal também Que mandou isso aqui Pra gente De verdade Cara Obrigadão E ó Beijão pra você Você desenha muito Cara Você é super Ultra Planta de vocês Talentoso Tem uma outra carta Aqui Que foi de uma pessoa Que eu lembrei Na hora Quando eu vi a foto É do Thomas Que eu conheci ele Na X5 Mega Arena E toda vez que esse menino Me via ele me seguia E me abraçava Eu abraçava ele Tadinho E ele conseguiu fazer A carta mais Colorida Que eu já recebi Até hoje Ele guardou Uma garrafa de água Que eu dei pra ele lá E colou aqui Ele guardou Uma tampinha também Cara Sério Ele mandou uma foto Do Percy Jackson Gigante também Que eu não entendi O porquê disso Ele até mesmo colocou Não entendi também Porque eu mandei Mas cara Você conseguiu fazer a foto Tem uns cachorros latinos Aqui na rua Meu Deus do céu Pra que isso Que ignorância Treta de cão Toma Você mandou a carta Mais colorida Que eu já recebi Até agora Sério Muito obrigado E falta agora Faltam três coisas Faltam mais três coisas Pra finalizarmos esse vírus Bom Agora a gente tem aqui Essa caixona Muito pesada Sério É muito pesada Que eu recebi Da Isabela Orrana Abreu Dias De Goiânia De Goiânia Vou abrir aqui A caixa Aqui Abri a caixa E eu juro Que eu levei um susto Quando eu abri a caixa Porque eu me deparo Com isso Eu falei Meu Deus Me deram um Iphone Fiquei muito de cara Mas não Não tem Não tem Não tem Iphone Não tem Iphone Mas eu gostei Da caixinha do Iphone Que ela é super bonita Mas eu ganhei dela Acho que várias coisas Que eram delas Que tipo Porra Significava alguma coisa Pra ela Por exemplo Coragem O cão covarde Que tem imã Eu ganhei A número três Do KND A turma do bairro Eu ganhei Uma coruja Uma coruja Eu ganhei Um colar Muito foda Do Harry Potter Olha aqui O Harry Potter Aqui assim Ó Bacana E o mouse Ela me deu também A primeira temporada De Supernatural Ela me deu também Um quadro Muito bonito mesmo E Eu só Fiquei Procurando Não Tá aqui A carta dela Também Pera aí É Tá aqui Mas tudo bem Cara Fiquei muito feliz De receber Essas coisas São muito bonitinhas Vou estar Numa futura Prateleira minha Também Eu vou fazer Uma prateleira Só com coisas Que vocês me deram E vou botar Um papelzinho Assim Prateleira dos inscritos Vocês vão ver Vocês vão ver Agora Temos mais dois E são os mais Inusitados De todos Sério Bom Esse aqui foi Do Gabriel Moreira De São Bento Do Sul Santa Catarina Que ele Escuta o barulho Faz barulho Não quer fazer 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 barulho Não faz barulho Mas galera Prestem atenção Nisso aqui Vocês estão preparados Uh Fez barulho de novo Esse bagulho É meio vida louca Vocês estão preparados Preparem Lumos Eu ganhei Eu ganhei uma varinha Do Harry Potter Que faz barulhos Lumos Lumos Cara Tem uma varinha Que funciona Eu tenho duas varinhas Que não funcionam E uma varinha Que funciona Lumos Lumos Não funcionam Eu estou perdendo Meu poder Agora Gente Eu de fato Posso ir para Hogwarts Por que Porque eu tenho tudo Que é necessário Eu já tenho Duas varinhas Que funciona Uma varinha Que funciona Eu tenho Os colares Assim Eu tenho Duas cartas Para ir para Hogwarts Cara Mano Hashtag partiu Hogwarts Hashtag partiu Hogwarts Porque eu tenho Tudo que é necessário Aí agora galera O mais insano Eu Olha que eu vi isso Eu fiquei de cara Se preparem Peraí Para vocês terem uma noção Esse é o papel Que veio Ó Tá vendo É um papel muito grande É um papel Deverosmente grande Tipo Muito grande E veio De Deixa eu pegar o nome Do menino aqui Ai não rasga papel Ai Veio de Do Rafael Antunes De Catanduva São Paulo Rafael Antunes De Catanduva São Paulo Me mandou A seguinte coisa Estão preparados? Estão? Acho que já deu Para perceber O que é isso? Mano 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 Eu ganhei Uma caixa De roubos De um inscrito Cara Tudo bem Ganhei uma da Pepsi Da Pepsi Pô Mas um inscrito Comprou uma caixa E me deu uma caixa Você não sabe Do que é isso? Tem Muitas Ruffles aqui Cara Mano Rafael Antunes Seus pais Sabem que você Está fazendo Essas coisas Menino Alimentando pessoas E incentivando a obesidade Seus pais Sabem Mano 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 Tenso Mano Foi isso Foram muitas Muitas Cartas Que eu recebi Eu li todas Passei a minha tarde Inteira Além do elas Anotei o nome De todo mundo Que me mandou Os mais inocentados Mostrei aqui Para vocês E eu queria agradecer Mais uma vez A todo mundo Pelo carinho Aos pais Que permitem Que os filhos Mandem as cartas Para mim Aos pais Que são cúmplices E compram Caixa de Ruffles E mandam para mim Certo Então muito obrigado Também Vocês vão me fazer Eu muito gorda Muito gorda Muito gorda Mas o que eu já sou É tudo bem Né? Galera Mais uma vez Muito obrigado Por todo o carinho Eu não sei nem como Agradecer a todos vocês Por isso Eu já falei Eu fico muito de cara Eu não sei se eu mereço É bizarro É estranho Até hoje Quando um inscrito Me para na rua Eu fico tipo Meu Deus Me pararam na rua Sabem que eu sou Entendeu? Eu não consigo me acostumar É bizarro Não é que é bizarro Eu não sei explicar É Mano Eu fico o dia inteiro Em casa Jogando videogame Entendeu? Porra Eu não consigo entender Mas Eu agradeço vocês Assim Por tudo 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 mesmo Cara Mano Sério Vocês são muito foda Vocês são muito Muito foda Galera Mas é isso aí Fico muito agradecida A todos vocês Por tudo Vocês não tem noção Da importância que vocês tem Na minha vida Sério De verdade galera E é isso aí Mais um vídeo de caixa postal Espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo na descrição Sempre fica a minha caixa postal Caso você queira mandar alguma coisa Eu vou fazer questão De ler seu nome aqui E E te agradecer Certo? Então muito obrigado mesmo Por tudo Por todos A gente fica por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo da loira E eu Fui Tchau 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 Obrigado.